Faça isso e você não vai querer comer batata de outro jeito Aqui estou utilizando 4 batatas e vou descascar apenas uma parte do lado Repita o processo com o restante das batatas e em seguida acrescente em uma panela com água Vamos tampar e deixar cozinhando até amolecer Vamos escorrer a água dessa batata com o auxílio de uma colher Vamos tirar todo esse miolo Quando a batata estiver assim já está perfeito Em um recipiente acrescentei miolo de duas batatas com um garfo Amassei tudo muito bem e em seguida vou acrescentar sal a gosto Páprica doce a gosto Cebolinha 100 gramas de bacon E 4 colheres de sopa de requeijão Em seguida vamos misturar tudo isso Aqui já passei minhas batatas para uma travessa E vamos começar acrescentando o nosso recheio Por cima vou adicionar um pouco de mussarela Um pouquinho de bacon E cebolinha É só a gente pegar, levar ao forno, ao microondas ou na airfryer e deixar até o queijo derreter E pessoal, olha só como fica essas batatas recheadas Sinceramente não tem como resistir Fica incrível Faça na cara de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar Batata assim fica deliciosa e sai muito mais em conta que ficar comprando lanche ou até mesmo batata frita Eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do pobre na cozinha Aquele forte abraço Até a próxima E valeu E valeu